Olá, eu sou a Yuki, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e eu quero agradecer a comunidade. Galera, eu fiz uma interação lá no meu Twitter pra galera resgatar umas skinzinhas que eu posso distribuir aí através do programa de parceria da Riot, que é a Academia de Piltover. Então lá no Twitter eu fiz uma interação com a galera e eu acho que eu poderia ter avisado aqui, eu falhei. Gente, eu ainda sou muito ruim nesse negócio de interação com a comunidade, vai dar certo, então eu vou conseguir fazer coisinhas melhor e mais divertidas, inclusive aqui no YouTube pra vocês. Então, confie em mim, vai dar certo, eu prometo que eu vou fazer alguma coisinha aqui pro YouTube. Vou tentar fazer uma livezinha, na verdade, pra fazer uma interação aqui com a galera do YouTube também. O bagulho da live vai sair, tá gente? Esperem um pouquinho. Era pra sair na final desse final de semana, mas tem lock-in, tem outras paradas, no meio de tudo isso também tem The Last of Us. Então, vai dar certo, aguardem novidades para a próxima semana. Dito isso, eu tô aqui pra mostrar os desenhos que a galera fez, que eu pedi pra galera fazer desenhos do Urgot aí pra conseguir conquistar algumas skinzinhas. Era pra eu conseguir distribuir três skins, mas deu pra fazer uma matemática muito louca e eu incluí uma quarta skin de última hora. Então isso aqui é pra avisar vocês e também pra galera que participou e enviando desenho que eu consegui incluir uma pessoa a mais aí pra receber uma skin. Infelizmente, eu não consigo dar skin pra todo mundo, por mim. Eu, Yuka, daria uma skin pra cada um que participou, só que não dá. Eu tenho um limite e ele é um limite bem curtinho. De qualquer forma, esse aqui foi o post que eu fiz. Já saiu lá no Twitter quem ganhou e ao longo do vídeo eu vou falar também quem recebeu aí skinzinha. Então, pra começar, temos aqui o desenho do Jack Maul. Ele fez um Urgot num estilo mais ocidental, num estilo japonês, Oni. Muito bom. Tem até uma lorzinha aqui e vamos de Urgot, senhor da guerra, olha só. Outrora, retentor de um ambicioso conquistador Urgot foi traído e deixado à beira da morte. Jurando vingança, ele transformou seu corpo em uma arma bruta e devasta campos de batalha visando a conquista total. Então, o Jack, ele fez aqui um desenho muito incrível. Ele usou aqui diversas inspirações. Caraca, mano. O Jack foi fundo nisso. O Jack é um cara que gosta de competição, hein. Já percebi que ele participa aí de diversos sorteios e diversos criadores lá no Selfie. Ele sempre tá por lá. E aqui, mandou bem, mandou muito. Eu não sabia que o Jack desenhava. Não sabia que você desenhava, Jack. E aqui temos o Wally, que fez um desenho do Urgot inspirado na Ursula de A Pequena Sereia. Aqui ele também comentou um pouquinho de qual foram as inspirações que ele usou. Me diverti muito participando dessa competição. Eu fiz um Urgot e Ursula. As pernas foram substituídas por tentáculos. A arma foi substituída pelo pet da Ursula. E a mão foi substituída pelo tridente que ela rouba do pai da Ariel. E ele colocou o cabelo da Ursula junto com uma coroa. Gente, eu adorei esse detalhe da coroa. Eu vou falar pra vocês que é a coisa mais da hora que tem aqui nessa parte. E foi incrível, porque ele fez uma reconstrução do que ele imaginou o Urgot. E eu achei incrível, tá? Incrível. Eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo, Wally, por você ter tirado um tempinho pra desenvolver aqui o seu desenho. E depois temos o desenho do Otori. Ele também mostrou um conceito diferente aqui do Urgot curtindo o verão. O Otori, ele conseguiu uma skinzinha. Eu pedi pra alguns amigos meus, tá? Escolherem aí qual seria o melhor Urgot na opinião deles. E o Celp escolheu aqui o Urgot do Otori. Porque o Celp achou muito divertido o conceito do Urgot curtindo o verão. Depois temos o Matheus que participou aqui também. Ele fez esse desenho incrível do Urgot It. Gente, isso aqui é de dar pesadelo. Como eu comentei, eu pedi pra alguns amigos escolherem qual seria o melhor Urgot na opinião deles. E, gente, não foi uma pessoa que curtiu esse Urgot It aqui. Foram duas pessoas. Eu pedi pra pessoas diferentes, tá? Escolherem. E meio que esse aqui, duas pessoas escolheram. E foi o Vinícius e o Victor que acharam incrível o Urgot It. Então o Matheus, ele conseguiu conquistar aí uma skinzinha. E, gente, fala sério. Esse aqui é um conceito muito bom, tá? Pra trazer aí de Halloween pro Urgot. Aqui o Anubis também fez um outro conceito. Ele escolheu a linha Galante pra se inspirar. E esse Urgot ficou muito show. Aqui ele deu uma focada melhor no desenho. E, gente, olha esses detalhes. Ele colocou, tipo, uma express art completa com uma pessoinha aqui de fundo. Aí tem esse detalhe aqui. Eu acho que é como se fosse, tipo, uma fumaça ou um veneno. Mano, parece uma cobra. É incrível. Tá cheio de detalhe. Aqui ele tá com uma taça de vinho na mão. Caraca. E calvo. Muito calvo. Tá super careca. Gente, vocês são incríveis, tá? Eu agradeço muito todo mundo que participou. E eu espero que vocês tenham podido se divertir um pouquinho aqui fazendo esses desenhos. Tentei fazer um Urgot galante. Não sei se o design ficou bom. Mas me diverti fazendo. E eu espero que todo mundo que participou tenha se divertido um pouquinho aqui. Mesmo sabendo que eu tenho limites pra conseguir distribuir os skins pra vocês. E, gente, a Garden trouxe também aqui. Eu perfei o Garden. Trouxe um Urgotinho. Pijaminha estelar que tá a coisinha mais fofa do mundo. Gente, eu agradeço de coração. Todo mundo que trouxe aí o seu desenho. E esse Urgotinho tá um dos mais fofinhos que eu recebi. E eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Gente, eu realmente tô muito feliz de ter recebido os desenhos. E espero que vocês tenham aproveitado. E tenham se divertido, tá? Feito os desenhos. Embora, como eu realmente disse, tenha limites. Mas eu queria muito dar uma skin pra cada um de vocês. De coração. Depois, esse foi um outro conceito muito bom. Que foi o Nikinho que trouxe. Esse é um Urgot queer, aparentemente. Nos confins da solidão, habita Urgrinder. O maior inimigo de Tweetinder. Usando gaydars em seu joelho para localizar suas vítimas. E atraí-las com um perfil falso de sigilo discreto. E, gente, fala sério. Vocês. Vocês superam quando vocês querem. Aqui temos um outro desenho do Urgot. Esse aqui, gente. Eu achei muito fofo. Foi o primeiro desenho que chegou, tá? O Samuel. Samuel, muito obrigada por você ter podido tirar um tempinho pra fazer o desenho do Urgot. Ele tá muito fofo, gente. Eu sei que o Urgot não é pra ser fofo. Mas não tem como. Olha ele, caranguejinho. Eu te falo sério. Urgotinho, caranguejinho. Eu adorei. Samuel, agradeço muito que você tenha podido mandar o desenho. E aqui temos o Urgot guardião estelar. Feito pela Ana. A Ana, pelo que eu dei uma olhadinha no perfil dela. Ela é uma design digital. Então, se vocês puderem seguir o perfil da Ana, eu agradeço bastante. E Ana, eu quero te agradecer muito por você ter tirado um tempinho, às vezes, do seu próprio trabalho, pra você poder participar aqui pra receber a skinzinha do Urgot. Eu agradeço de coração que você pôde fazer isso aqui. E eu espero que você tenha se divertido. E aí, temos a Cria de Avarosa. O perfil Cria de Avarosa. A Avarosa D. Que também ganhou uma skinzinha. Eu pedi pra uma amiga minha. Então, enviei também todos os desenhos pra uma amiga minha. E ela achou esse aqui um dos mais fofos do conceito do Urgot. Tá muito bonitinho. É inspirado na coleção de Halloween. Aquela coleção feiticeira. E o Cria de Avarosa até comentou aqui o Urgot feiticeiro. Porque se ele ganhar, ele vai querer uma Vex feiticeira. Então é isso. Já garantiu a sua Vex feiticeira. Depois tem o Diogo Nunes. Que fez um Urgot incrível. Inspirado no que tá rolando de mais popular hoje em dia. Que é a série que tá passando na HBO. De The Last of Us. Gente, esse aqui também foi um dos que mais chamou a atenção. Mas acho que é por causa do hype do momento. De The Last of Us mesmo. E fala sério. O Rei dos Ratos. Tá. Pede facinho. Se um Urgot desses aparecesse. A galera de The Last of Us estaria perdida. Se tivesse um Urgot desses aqui por lá. E o Aldo também enviou um Urgot. Esse Urgot eu achei ele muito assim. No conceito do Urgot que apareceu aí. Recentemente pro Wild Rift. O design do Urgot pro Wild Rift. Onde a couraça dele tá assim. Extremamente bruta. Tá extremamente bruto. E esse Urgotão aqui. Galera. Ele tá bruto. Tá muito bruto. Então Romaldo. Eu agradeço muito. Muito mesmo por você ter podido tirar um tempinho. Pra fazer o Urgot. Ele tá incrível. E aqui tem a Seraflop. A Seraflop que tá sempre lá no Twitter. Acredito que ela tá sempre por aqui também. E ela falou assim. Eu vou tentar. E ela trouxe. Aqui um conceito do Urgot. E gente. Esse Urgot deve ter assim passado. Ou ele passou. Por uns apetes aí. Junto com o Singed. Ou ele realmente. Assim. Não tem uma amizade muito boa. Ou ele não curte o Singed. Porque tá aqui ó. Singed. Esse aqui já tá inscrito que é o quê? Pera. Pro doutor lá. Ó. Ou é a Seraflop que não se dá muito bem com os Singed. Meu Urgot com inspiração na outra mãe da Coraline. Olha só. Ah. Sim. Caraca. Se vocês prestarem atenção. Tem um botão aqui. É um Urgot do outro lado. Sabendo disso. Já dá um medinho. Porque assim. Eu tenho. Eu não sou muito fã de Coraline. Não é que a animação é ruim. Não é que a narrativa é ruim. É que dá nervosinho ver Coraline. E ó. Alguém aqui. Ou fez no escritório. Ou tava numa aula. Hum. Hum. Aí ó. Seraflop. O Guilherme também fez um desenho incrível. Guilherme. Eu quero agradecer muito por você ter podido tirar um tempinho aí. Pra fazer esse Urgot. E esse Urgot que era. Tá inspirado também naquela nova linha de skins apavorantes. Que a gente recebeu no ano passado aí. Com a Renata Gleski. Com o Nautilus. O Urgot teve também. Não teve? Não. Acho que o Urgot não teve. Hum. Agora eu não lembro se o Urgot teve uma skin em noite apavorante. Fiquei na dúvida. Gente. Mota aqui nos comentários. Porque. Eu não vou parar o vídeo. Pra conferir se o Urgot tem em noite apavorante não. Mas. Se o Urgot não tiver. Ele é um bom candidato. Pra receber aí noite apavorante. Tentarei a sorte. Preferi desenhar ele numa linha de skin já estabelecida. Porque acho essa temática simplesmente perfeita. Essa temática é uma das mais perfeitas. Que a Riot lançou no ano passado. Então. Esse é o meu Urgot em noite apavorante. Eu agradeço demais. Por você ter trazido essa visão. Do Urgot em noite apavorante. Ele tá incrível. E gente. O Sante. Ele passou. Acho que uns três dias. Comentando que ele ia mandar o desenho do Urgot. Que ele ia fazer. E que ele ia se esforçar bastante. E o Sante também. Assim como todos os outros que mandaram. Sim. Todo mundo se esforçou. Gente. Eu agradeço demais. Realmente. Todo o carinho que vocês tiveram. Pra desenvolver aí o Urgotinho. Eu sei que não é um campeão muito fácil. Pra vocês se inspirarem. E fazer coisas legais e divertidas. Porque afinal de contas. É um brutão. O Urgot é um brutão. Mas vocês conseguem fazer coisas incríveis. E esse Urgot Rei Doce. Esse aqui. Poderia chegar. Tá? Como skin doce. A temática de skins açucaradas. Não é uma das favoritas aqui no League of Legends. Não sei se ela seria uma favorita no Wild Rift. Mas esse Urgot Rei Doce. Tá incrível. Ele também foi escolhido aí. Como uma das skins. Pra receber prêmiozinho. Então. Essas foram os quatro selecionados. Pra receber skinzinha. O Sante foi o último. Que apareceu aqui na sequência de desenhos. E é isso. Se vocês puderem também acompanhar o perfil dele lá no Instagram. Fiquem à vontade. Eu agradeço de coração. Inclusive a própria Riot Games tentou alguma coisa aqui. Olha só. Vocês ficam de olho aí. Que KDA tá pra voltar. E tem fã do KDA chegando. Urgot KDA. Gente. Eu falo que vocês são incríveis. Todo mundo que se dedicou um pouquinho. É uma pessoa incrível. Todo mundo que acompanha aqui também é uma pessoa incrível. Vocês são incríveis do seu jeitinho. Mas fala sério. Quem queria imaginar o Urgot KDA? Agora. Eu quero ver a galera que faz o desenho. A modelagem 3D. Modelando aqui o Urgot KDA. Vamos fazer o Urgot KDA competir com o Gragas KDA. Será que rola? Ah. Vem aí hein. Vocês conseguem. Temos aqui a Sunny. Que também fez um Urgot inspirado aí. Na temática que a gente já tem. Na temática que ele vai receber. Que é o Urgot Velho Oeste. Então Sunny. Eu agradeço demais você ter feito aqui o Urgotinho. Ele tá com diversas engrenagens. Gente. O Urgot. Se vocês viram. Ele é uma locomotiva ambulante. Eu achei demais. Demais mesmo. Sunny. Muito obrigada. Obrigada mesmo por ter mandado esse desenho. Cara. O Under. Também foi outro. Que se dedicou bastante aqui. Ele fez esse Urgot ultando. Então imagina. Não imagina não. Que deve ser assim. Bem tenebroso você ser ultado pelo Urgot. Mas isso aqui. Tá demais. Demais mesmo. Tem aqui também a Dayfine. Que trouxe o Urgot Guardião Estelar. E olha. O Urgot já tem um pijaminha estelar. Mas fala sério. Olha esse bichinho. Gente. É um caranguejinho. O Urgot Guardião Estelar pode não existir. Mas. Um bichinho que poderia existir como pequena lenda. É esse caranguejinho. Riot. Caranguejinho Estelar. Pra gente. Traz aí o pet. Traz ele de pelúcia. Pra combinar com o Urgot Pijaminha Estelar. Ó. A Riot só não ganha dinheiro porque não quer. Tá? E vocês. Eu já falei. Vocês são incríveis. E a Abby foi pra uma linha mais macabra. Foi pra uma linha mais Urgot da vida. Que é trazer um Urgot Zumbi. A gente tem a linha de zumbis. Mas essa linha de zumbis meio que a Riot descontinuou. Ficou lá só com a Jinx. Com o Pantheon. E com o Brand. E também tem o Nunu, né? Só que. Riot. Podia ter um Urgotão? Um Urgotão bem zumbizão? Podia. Cara. Matemática da Dead Body Light. Hã? Fica aí a ideia. Fica aí a dica. E esse desenho também tá incrível. E por último temos o Lumik. O Lumik que trouxe aqui o Urgot. O tanto. Então você. Não queira ser esse Timo. Tá? Não queira ser o Timo. Porque o Lumi. Ele já tem assim. Aparentemente ele tem raivinha do Timo. Tá? Tentei fazer um desenho de como se estivesse jogando de Urgot. Contra um dos mais irritantes top laners. Então. Ele tá certíssimo. Porque o Timo. É insuportável. Se não ganhar. Vai valer a tentativa. Então eu agradeço demais. Demais. Todo mundo que participou. Eu realmente queria mandar uma skin pra cada um. Mas quem sabe na próxima. Galera. Eu vou continuar tentando fazer outras interações com vocês. Eu agradeço demais a interação que eu fiz. E. Vamos de live. Teremos lives aqui. Acredito que eu vou tentar fazer pelo menos uma live mensal. Aqui no YouTube. E também vou fazer live lá na roxinha. Pra gente poder ter uns dias a mais. Conversar bastante. É uma coisa que vocês já vem me cobrando. E que eu não tava me sentindo confortável ainda. Mas agora. E eu me sinto que. Tá na hora. E eu quero. Eu quero estar com vocês. Eu quero ter mais contato com vocês. Então gente. Se preparem para mais interações. Se preparem para ganhar mais skinzinhas. E se eu fiz as contas certas. Vai ter skin da Luxus aí. Pra vocês receberem também. No futuro. Se gostaram do vídeo. Deixem o like. Partirem com os amigos. Se inscrevam no canal. Acompanhe também as minhas outras redes sociais. O link que fala está aqui na descrição. Obrigada. Até a próxima. E mais uma vez. Muito obrigada a todo mundo que mandou um desenho do Urgote. Tchau.